CAPÍTULO 845, EM UMA CLARA OPOSIÇÃO TRADUÇÃO, DO COAN REVISÃO, É DE PADRIN No dia seguinte, a manhã chegou e a alvorecer estava surgindo. Sons agitados já cobriam todo o reino dimensional enquanto grupos de artistas marciais saíam de suas residências, reunindo-se nas fileiras de pessoas enquanto caminhavam para onde o reino divino de Azura havia construído a arena. Esses artistas marciais eram quase todos os heróis da região central do continente da queda do céu. Apenas de olhar ao redor, podiam-se ver mestres no reino núcleo rotativo e nas etapas da destruição da vida em todos os lugares. Os artistas marciais no reino Xiontian eram raros e os artistas marciais no reino Otyan eram ainda mais raros. Afinal, esta era a batalha que simbolizava o mais alto nível abaixo do reino mar divino. Muito menos artistas marciais do reino Otyan, até mesmo os artistas marciais reino Xiontian só vieram para se divertir. Os ataques seriam incomparavelmente rápidos e eles nem sequer seriam capazes de ver ou entender os conceitos e as leis por trás deles. Se eles tinham vindo aqui, foi apenas porque foram trazidos pelos seus anciãos para ampliar seus horizontes. Há realmente muitos jovens heróis de elite no continente da queda do céu. Apenas os quatro reinos divinos superam as superterras sagradas do nosso continente do demônio sagrado. Lan Xiong voou no céu, suspirando. Duan Mokun assentiu. Ele veio de uma superterra santa feia, a seita da madeira verdejanté. Eles também poderiam ser apenas considerados uma seita quase no sexto grau, mas estavam quase perto de chegar ao nível de um dos quatro reinos divinos. Os quatro reinos divinos não eram apenas poderosos, mas também tinham muitas seitas de quinto grau subordinadas a eles. Este ponto sozinho superava em muito a seita da madeira verdejanté. Na verdade, em termos de força global total, o continente da queda do céu era mais fraco que o continente do demônio sagrado. O continente do demônio sagrado tinha inúmeras raças e havia guerras sendo travadas durante todo o ano. Os artistas marciais de lá que estavam constantemente em situações de vida ou morte, progredindo a uma velocidade muito superior aos artistas marciais mais calmos do continente da queda do céu. No entanto, em termos das influências dos artistas marciais mais poderosos, o continente da queda do céu realmente superava o continente do demônio sagrado. Isso era por causa da existência do mar dos milagres. O mar dos milagres produziu uma enorme quantidade de recursos do seu centro. Os quatro reinos divinos eram abundantes e ricos por causa do mar dos milagres. O continente do demônio sagrado tinha o correspondente abismo do demônio eterno. No entanto, dezenas de milhares de anos atrás, uma seita de sexto grau que governava o continente do demônio sagrado havia reunido doze potências no nível dos imperiadores inigualáveis e desejava confinar toda a energia infernal do abismo do demônio eterno com uma matriz enorme, salvando-a para si e garantir que sua terra santa teria um destino ilimitado pelos próximos cem mil anos. O resultado foi que uma grande garra se estendeu do abismo do demônio eterno e matou todas as doze potências do nível imperador, incluindo até mesmo o senhor santo daquela terra santa. Naquele dia, aquele senhor santo e sua terra santa pereceram. A partir de então, o abismo do demônio eterno foi amaldiçoado. Qualquer potência do reino mar divino que ousasse dar um passo nas estepes do abate sangrento morreria, esquecendo ser capaz de entrar na zona proibida de mil milhas para procurar por oportunidades de sorte. A única exceção era para aqueles que se tornaram um demônio celestial de doze asas. Ainda faltavam duas horas para o início da batalha, mas o campo marcial nas proximidades já estava cheio de pessoas. As posições mais favoráveis no céu estavam ocupadas pelas grandes figuras presentes. Mesmo os anciãos das seitas de quinto grau só conseguiam se suspender a baixa altitude. Quanto às potências no reino núcleo rotativo, elas tiveram que descer ao chão e observar de longe. Dezenas de milhares de potências convergiram dentro do reino dimensional, todos eles aqui para testemunhar essa grande batalha. O sol da manhã subiu, luz radiante e prismática espalhada pelo mundo. Naquela época, um grito alto e claro de uma fênix ecoou pelos céus e pela terra. De longe, viam-se doze pássaros parecidos com a fênix puxando um navio flutuante de jade verde, diminuindo a velocidade ao se aproximar. Cada uma dessas aves tinha cem pés de comprimento e com uma distância entre as asas de mais de cento e cinquenta pés. Quando abriram as asas e flutuaram, uma leve luz dourada desceu. Era simplesmente como uma deusa viajando pelo mundo. Essa é a fada Baixuifeng do clã Bai. O clã Bai era um clã familiar de uma terra santa que vivia nas fronteiras do reino divino das nove fornalhas. Este clã familiar tinha um selo de linhagem especial. Era semelhante ao selo de linhagem do clã abandonado por Deus. Seu poder não deveria ser menosprezado. E, fada Baixuifeng era o ancião supremo do reino mar divino do clã Bai. Em uma batalha entre potências nas etapas da destruição da vida, um ancião supremo do reino mar divino realmente veio assistir. Quando Lim Ming se preparava para avançar para a destruição da vida, embora capturasse a atenção do mundo, ainda assim não era suficiente para perturbar os anciãos supremos do reino mar divino. Mas mais tarde, todos os tipos de fenômenos ocorreram quando ele estava avançando para a destruição da vida, confirmando repetidamente a verdade de que ele era o talento eternamente raro número um. Se ele pudesse vencer essa batalha, então era provável que ele se tornasse um mais alto sob os céus. Este assunto era naturalmente digno da atenção de um ancião supremo do reino mar divino. Depois que a fada Baixuifeng do clã Bai chegou, uma luz roxa auspiciosa apareceu no céu. De longe, um velho homem extraordinário e venerável vestido de azul voou. Ele segurava uma bengala de persegueiro na mão e montava em cima de um boi verde. As sobrancelhas daquele homem eram tão compridas que se penduravam nos cantos de sua boca. Ele parecia gentil e idoso. Da cabeça aos pés, não havia a menor pressão vinda dele. Ele só parecia ser um velho mortal como uma índole sobrenatural. Esse é o ancião da boa fortuna. Céus! Ele ainda está vivo. Um artista marcial borbulhou. Cale a boca, os sentidos de um ancião supremo do reino mar divino estão além de afiados. O que acontecerá se você conseguir ofendi-los? Você quer morrer? O ancião da boa fortuna é o ancião do reino mar divino mais antigo do mundo. Ele está no nível avançado do reino mar divino. A última vez que o ancião da boa fortuna apareceu no mundo foi há mais de mil anos. Naquela época, já se dizia que ele tinha mais de sete mil anos. Depois de não ser visto por muito tempo, havia rumores de que o ancião da boa fortuna havia morrido enquanto meditava. Ninguém jamais imaginou que ele reaparecesse aos olhos do público hoje. O ancião da boa fortuna não vinha de nenhuma seita nem tinha um clã familiar. Ele era como uma garça azul selvagem, não é guindaste cibis kkkkkk, vagando pelo mundo. Ninguém sabia o quão forte ele era. Mas, rumores disseram que milhares de anos atrás, ele havia lutado contra o imperiador divino do reino divino das nove fornalhas com nenhum dos lados sendo capaz de sair vitorioso. Em resumo, ele era uma superpotência que se aproximava de ser o mais alto sob os céus. Ele era um personagem no mesmo nível que imperiador divino do reino divino das nove fornalhas e o grande tio imperial do reino divino da forja sublime, insondável. Eu nunca pensei que Sênior Boa Fortuna também viesse ao reino dimensional do clã abandonado por Deus para assistir a uma luta entre juniores. Dois mil anos atrás, eu segui o mestre para prestar homenagem ao Sênior. Hoje, para este Júnior ver a magnificência do ancião novamente é verdadeiramente uma honra profunda. Quando uma voz requintada soou, uma mulher vestida de seda branca voou de um navio de Jade. Ela era a fada Bai Shuifeng. Com a aparição do ancião da Boa Fortuna, a fada Bai Shuifeng naturalmente teve que sair pessoalmente de seu barco para prestar-lhe respeitos, um tanto quanto uma pessoa mais nova encontra um veterano. Isso deixou todos os artistas marciais nos arredores sem palavras. Este ancião da Boa Fortuna realmente tinha um posto ridiculamente alto. Até mesmo a fada Bai Shuifeng teve que respeitosamente cumprimentá-lo como uma Júnior. Ah, então é a discípula de Bai Feng Feng, pequena Shuifeng? Naquela época, você tinha acabado de avançar para a destruição da vida e estava no auge da sua vida. Agora, em um piscar de olhos, dois mil anos já passaram e você alcançou o reino mar divino. O tempo realmente voa. Ouvi dizer que nos últimos anos o seu mestre já faleceu, que pena, que pena. O ancião da Boa Fortuna balançou a cabeça, sua voz carregada pelo revés do tempo. Os artistas marciais que o cercavam ficaram realmente estupefatos quando ouviram suas palavras, todos eles em estado de choque. Tendo vivido por oito mil anos, dois mil anos foram apenas um piscar de olhos. Isso deixou os artistas marciais nos arredores desanimados. Afinal, a maioria deles ainda não tinha nem mil anos. Especialmente quando ele disse as palavras pequena Shuui, elas realmente não sabiam se riam ou choravam. Para poder chamar Fada Bai Shuifeng de pequena Shuui, o único com essas qualificações era provavelmente o ancião da Boa Fortuna. Depois que o ancião da Boa Fortuna chegou mais dois anciões supremos do reino mar divino também vieram. Embora ambos fossem personagens com grandes origens e era quase impossível vê-los, uma vez que todos viram uma figura lendária como o ancião da Boa Fortuna, eles não se surpreenderam com mais nada. Uma hora depois passou com quatro anciões supremos do reino mar divino tendo chegado nesse tempo. Mesmo os discípulos diretos de uma terra santa raramente viam a potência do reino mar divino de sua própria seita, então como poderiam estar calmos em uma cena como a de hoje? Com quatro anciões supremos do reino mar divino presentes, não era um exagero dizer que este foi o maior evento dos últimos mil anos do continente da queda do céu. Esta era uma batalha que dizia respeito ao futuro de alguém com potencial para se tornar o mais alto sob os céus. Este tipo de grande evento só poderia ser comparado com uma batalha entre duas potências do reino mar divino. Mas, uma potência do reino mar divino normalmente só agiria quando a guerra estivesse sendo travada. No seu nível, uma vez que eles lutassem e recebessem ferimentos internos, essas feridas não seriam algo que poderia ser curado por medicamentos comuns. Isso possivelmente afetaria sua vida. Lilanjan chegou. Ninguém soube quem falou isso, mas os olhos de todos se voltaram para o palácio do clã abandonado por Deus. Daquela direção, eles puderam ver mais de uma dúzia de potências caminhando. Os que estavam na liderança eram Shibai e um velho mascarado, dois dos anciões supremos do reino mar divino do clã abandonado por Deus. Ainda havia outra potência do reino mar divino que não havia aparecido. Ele provavelmente permaneceu no grande salão coração do reino do clã abandonado por Deus para operar a formação de matriz do reino dimensional. O clã abandonado por Deus havia trazido suas maiores elites para esta batalha. Seguindo de perto Shibai estava um jovem. Esse jovem era Liming. Ele usava roupas brancas e cada passo que dava parecia calmo e tranquilo, como se estivesse dando um passeio vagaroso. Suas feições eram etéreas e seus olhos eram como o céu, claros e brilhantes. Esse é o talento número um do continente da queda do céu. Ele só parece ter 18 ou 19 anos. O rapaz tão bonito pode, na verdade, ficar entre os 10 melhores no mandato do céu. Isso é realmente incrível. Embora a maioria dos artistas marciais não achasse que Liming poderia ganhar, nenhum deles suspeitava que Liming não pudesse estar entre os 10 primeiros do mandato do céu. Se ele não tivesse pelo menos essa força, então desafiar todas as potências nas etapas da destruição da vida de um reino divino era suicídio. O ancião da boa fortuna olhou para Liming à distância e exclamou, ele é verdadeiramente o talento raro número um do continente da queda do céu. Com uma idade esquelética de pouco mais de 20 anos, ele declarou guerra a todos os artistas marciais nas etapas da destruição da vida de um reino divino. A geração mais jovem é verdadeiramente surpreendente. Há pouco mais de 20 anos, Ao lado de Ancião da Boa Fortuna, um flash de espanto apareceu no rosto da fada Baixu Ifeng. Quando o cultivo de jovens artistas marciais atingia certo limite, era muito difícil estimar sua idade a partir de sua aparência. Por exemplo, se Tu Yau Yui praticava artes marciais há mais de 60 anos, mas ela ainda parecia uma jovem de 18 anos. Fada Baixu Ifeng só sabia que Liming era muito jovem, mas ela não sabia o quão jovem ele era. Ela vagamente adivinhou que ele estava na casa dos 30 anos, mas depois de ouvir que o Ancião da Boa Fortuna estimava que a idade esquelética de Liming fosse de apenas 20 anos, como ela poderia não se assustar? Para ser mais preciso, ele deve ter entre 20 e 1 a 24 anos de idade. Ele não tem mais de 25 anos de idade. A fada Baixu Ifeng não sabia como o Ancião da Boa Fortuna via a verdadeira idade de Liming, mas desde que ele disse isso, então isso naturalmente não estaria errado. Para ter no máximo 24 a 25 anos de idade, então sem mencionar sua força, apenas o fato do cultivo estar no nível de pico da primeira etapa da destruição da vida já poderia ser considerado sem precedentes desde os tempos antigos. Até mesmo a própria fada Baixu Ifeng tinha acabado de chegar ao reino núcleo rotativo aos 25 anos de idade. Do reino núcleo rotativo até as etapas da destruição da vida era um grande limiar. Enquanto a fada Baixu Ifeng estava chocada, os artistas marciais do reino divino de Azura também chegaram. Um enorme barco velocidade divino negro sobrevoou repleto por pessoas do reino divino de Azura. O barco velocidade divina estava cercado por uma formação de matriz que isolava toda a percepção. Era impossível dizer quem estava no barco ou quantas pessoas haviam. O reino divino de Azura, sem dúvida, fez isso para esconder suas cartas e pressionar Liming. GG Antes que o barco velocidade divina aparasse, uma voz rouca e áspera saiu do barco velocidade divina. Seu pequeno bastardo, o dia da sua morte chegou. Depois desta batalha eu vou capturar você e refinar sua alma. Essas palavras viciosas ignoraram completamente a presença de Shibai e todos os outros ali. Um homem velho e ressecuído, com longos cabelos compridos, apareceu do lado de fora do barco espiritual. Ele era o tio imperiador do reino divino de Azura, se tubo Man. Ele tinha um amargo rancor contra